Muito bem, vamos aplaudir aqui Raimundo Figueiredo e Francisquinho dos Teclados participando aqui do programa pela primeira vez Você é quem mesmo? É o Raimundo? É o Francisquinho dos Teclados? É um prazer muito grande estar aqui, hein? Ei, eu adorei É um prazer muito grande estar aqui na TV Picos E o guitarrista lá é o... É o Pedro na guitarra É o Pedro, né? Esse meu guitarrista aí pesado Muito bem, então aqui Essas músicas que vocês tocaram, são de vocês mesmo ou de outros artistas? Como é? É... Essas músicas já é regravada já, dos vários artistas, né? Vários artistas, né? O pessoal vem regravando e a gente também regrava, né? Tem quanto tempo a banda? Rapaz, já tem bastante tempo Assim, eu trabalhei muito tempo já em banda, já Aí agora eu tô montando um esquema só eu e a dupla aqui Certo Pra gente seguir a um tente de montagem Vocês moram aonde? Onde é que vocês moram aqui? Aqui em Picos mesmo? A gente mora aqui na cidade de Picos mesmo, né? Eu moro aqui no bairro, morada nova, né? Muito bem, quais são... Os shows que você tem marcado aí pra frente? Tem alguma coisa marcada? Já tem, já tem Hoje, dia 13 de abril já tem verca marcada Pra gente tocar lá no bar em Poeira No bar do nosso amigo Boiudo Certo Eu vou mandar um abraço pra ele Que você tá assistindo a gente nesse momento, né? Telefone de contato pra quem quiser contratar aí Raimundo Figueiredo e Francisco dos Teclados Vamos lá Exatamente É o 9910-2455 9910-2455 Ou 8815-8400 Falar comigo mesmo Muito bem, eu queria agradecer aqui a presença da gloriosa Polícia Militar do Piauí Nos ajudando aqui Muito obrigado aí pra galera Pra o nosso comandante O coronel Torres Pela gentileza que sempre tem com a gente Com a TV Picos Muito obrigado Nós vamos, neste programa de hoje Trazer, vocês estão sabendo Daqui a pouco, o bairro Junco Em seguida Vem o bairro Paroquial Vocês sabem que são dois bairros Que já vem participando da disputa de bairros aqui Sempre com muita categoria Com beleza extrema Então hoje vai ser de arrasar aqui Com certeza Quem ganhar Tranquilamente vai pra semifinais E quem perder Volta na próxima Volta no dia 5 Porque na próxima sexta não teremos programa O bairro que perder Volta no dia 5 Volta aqui Pra nos ajudar Pra disputar com o bairro Centro Que já perdeu uma Mas que volta também Segundo o nosso querido Alonso de Milano Temos já o bairro Outros bairros ensaiando Especialmente O bairro Boa Vista O meu amigo Alisson Souza Que é grande Promoter Também um grande incentivador da cultura E já está preparando lá o bairro Boa Vista E nós queremos convidar também Boa Sorte Que fez belíssimos shows aqui no programa DNR fez shows maravilhosos Queria chamar a Ipoeiras Pela primeira vez que venha participar do programa Bairro Belo Norte Que é uma verdadeira cidade também Nós queremos os bairros aqui dentro do programa Vamos então agora continuar com essa dupla Que está aqui pela primeira vez no programa Mostrando o que sabe fazer Raimundo Figueiredo e Francisquinho dos Teclados Ao vivo E a gente vai mandar uma raça de Brega pra galera Curtir? Ei, paixão E essa música é estouro em todo o Brasil Se bora, meu filho Chora, guitarrinha E se passou, não se eu aposto Falta só você porque eu já gosto Enquanto você não se decide eu vou gostar do sol Faz parte do lance esse tempo Pra evitar depois um sorrimento Enquanto você não se decide eu vou gostar do sol O importante é saber que você está no ar No ar, no ar Em qualquer hora vai descer e me vai forçar O importante é saber que você está no ar No ar, no ar Em qualquer hora vai descer e me vai forçar Um abraço do voo voando que eu estou esperando você Você, você Tem todo o tempo, tem o tempo livre pra esperar você Um abraço do voo voando que eu estou esperando você Você, você Tem todo o tempo, tem o tempo livre pra esperar você Oh, paixão, essa vai quando o Figueiredo ao vivo na TV Picos Chora, guitarrinha, alô especial, a todos os assistentes da TV Picos Esse nosso lance eu aposto, me falta só você porque eu já gosto Enquanto você não se decide eu vou gostar do sol Faz parte do lance esse tempo, pra evitar depois um sofrimento Enquanto você não se decide eu vou gostar do sol O importante é saber que você está no ar, no ar, no ar E qualquer hora vai descer e me vai forçar O importante é saber que você está no ar, no ar, no ar E qualquer hora vai descer e me vai forçar Vai só no fundo e voando que eu estou esperando Você, você, você Tem todo o tempo, tem o tempo livre pra esperar você Vai só no fundo e voando que eu estou esperando Você, você, você Tem todo o tempo, tem o tempo livre pra esperar você Oh, programa, velho maravilhoso, hein? Autorinho para o bar Mandar a luz especial também, meu Goiado, Tony Cardoso, marcando presença Oh, essa música é estouro de todo o Brasil Um cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Seja esse cara, quem? Cara que pega você pelo braço Esbarre quem pôr que interrompa seus braços Está do seu lado pro que der e vem é Um herói esperado por toda mulher Por você ligar um perigo Seu melhor amigo Esse cara quem é mesmo Um cara que ama você do seu jeito E depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Que te causam calor De manhã você acorda feliz Com sorriso que diz E esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou um cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Enxuga seu planto quando você chora E esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro E abre a porta do carro quando você vem vindo Te veja na boca Esse cara sou eu Esse cara sou eu Muito bem Muito bem Vamos aplaudir aqui Raimundo Figueiredo e Francisco E Francisco dos Teclados Olha Grato por ter vindo Parabéns pra vocês Obrigado meu amigo Odorique É um prazer estar aqui Vão dando notícia aí Se tiver alguma novidade Manda pra gente Se Deus quiser Programa Odorique Carvalho Ao vivo Queria falar aqui agora Aqui dos Aniversariados do dia de hoje Nós temos a O Alê Ferreira A minha querida amiga Raíla Paulino Ela que De vez em quando Tá no Facebook Aí passa reportagem pra gente Olha Tá vendo tiroteio aqui no meu bairro Raíla Paulino Linda Também Nosso boa noite Pra aniversariante Samara Gonçalves Romário Soares Jaqueline Pereira Pamela Vitória Luzinária Souza Nivaldo Leal Também para o Charles Barbosa Yuri Ibrahim Roberto Oliveira Leila Silva E Alacaio Borges Alancaio Borges Tá ok Parabéns pra todos vocês Rapidinho Vamos aniversariantes De amanhã Sábado portanto Ceicinha Souza Márcia Tainá Mayara Macedo Daiane Sobreira Leal José Eric Renan Ribeiro E Gabriel E Rinaldo A todos vocês Parabéns Da equipe do Programador E Carvalho Muitas felicidades Que esse aniversário Seja um marco Na vida de todos vocês E que possa ser Comemorado Com muita alegria Com muita alegria E aí